Pessoal assim, ah, isso é falta de higiene, né, sei o que, é, porque tem umas peçonhinhas, viu, que só deu. Coisa, mas pelo valor foi bem caro. E os hambúrguer aqui da minha cidade, menina, é vinte e pouco, dependendo é trinta, quarenta, e a gente não tem um molde, né. E aí, meus amores, sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui no canal. Primeira vez eu e o Francisco fazendo hambúrguer em casa. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Antes de começar, já deixa o seu valeu e os like pra tá fortalecendo o nosso canal. Se você é novo por aqui, se inscreve e ative o sininho pra você não perder os próximos vídeos. É muito importante você tá deixando o seu like e o seu comentário para o YouTube tá recomendando pra mais e mais pessoas. Então, simbora pro vídeo. Então, meus amores, a gente indo lá no mercado, a gente comprou esse pão aqui pra fazer um hambúrguer. Ele foi R$12,00. Cada óleo lá tava cinco e pouco. Aí, como eu vi que tava na promoção, eu trouxe logo dois. Porque o normal aqui é oito e pouco, né, por aí. Comprei algodão que tava precisando. Comprei esse queijo aqui e uma mussarela. Aí, depois a gente passou no mercado, comprou carne moída. Comprei esse kit de feijoada. Bisteca, de oito e pouco. Alface, cheiro verde e a Coca-Cola. Aqui tem cebola, R$3,59. Mortandela. Já tá comendo com pão de manhã, que é muito bom. E aqui tem bacon, R$9,57. Só essas coisas aqui. Deu R$150. Vocês acreditam? E tem esse negócio aqui ainda, que o Francisco comprou pra ele. Não é muita coisa, mas pelo valor, foi bem caro. Então tá aqui, gente, as ingredientes que a gente vai usar. Um quilo de carne moída. O sal. Cebola. Alho triturado. Tem esse temperinho aqui. Cominho e pimenta do reino. Cebola. Bocu cheiro. Então, meu amor, tá botando aí a cebola. Vai ficar muito bom, viu? Aí eu vou ficar responsável pra cortar o alface. Não, nem precisa cortar, meu amor. Lá vai, né? É. E cortar o tomate também. Cebola mesmo. Ela já colocou o alho ali, ó. E os hambúrguer aqui da minha cidade, menina, é R$20 e pouco. Dependendo, é R$30, R$40. Pô, vai falar assim, R$40 aonde, Lene? Tá mentindo. Mas vai saber, menina. Tem preço todo jeito. Ele tá com a mão limpa, viu, gente? O povo vai pensar assim, Ah, isso é falta de higiene, né? Não sei o quê. É, porque tem umas pessoinhas, viu? Que só deu. Ó. E, amor, tá agora é só a mão na massa. Colocando a mão na massa, né, amor? É. O próximo passo é colocar o papel filme pra poder abrir as carnes dos hambúrguer. É, faz esse monte aí de carne moída. Agora é só cortar as poçõezinhas. Tomara que dê certo, viu, gente? Porque é a primeira vez que a gente tá fazendo hambúrguer. Tá fazendo a bolinha assim, né? Uhum. E a gente não tem o molde, né? Não. Aí a gente vai tá usando aquela tampinha ali, ó. Dá certo, né? É, nós vamos tentar aqui. É tampa de... Como é que é? É tampa da vasilha do biscoito ali. Tudo a pessoa tem que improvisar. Também na panzinha, viu? Eu acho que vai dar certo. Tomara. Vamos lá. Você colocou alguma coisa pra dar liga? Não. Só um que a gente vê. Hum. Agora que não sai. Baixa. Normal. Põe o dedo, amor? Não, amor. Pôr aqui, né? Uhum. Olha, até que a primeira deu certo, viu? Eu acho que se pingar um pouquinho de óleo, eu acho que vai ser mais fácil. Acho que é mesmo. Só pra untar mesmo. Na próxima, nós faz isso. E aí A CIDADE NO BRASIL Olha, essa ficou linda, viu? Ficou bem feita. A primeira carne já tá no fogo. Tá no fogo bem alto, viu, gente? Não tem mais. Tá no fogo bem aqui no meio. Tá no fogo aqui na sala? Vai passar. Fica feito muito rápido, né? Uhum. Tem que ser um nível de cada lado. É, mas ele depende, né? Tem que ser um nível de cada lado, viu, gente? Mas depende muito de como você gosta do ponto da carne. Ah, tá bom. Já pode tirar. Primeiro já foi. Tchau. 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 E agora em meu coração, tu estás, e já não quero a ninguém mais Eu digo que quero passarla, mamacita, vámonos de fiesta E agora em meu coração, tu estás, e já não quero a ninguém mais Contigo te quero passarla, mamacita, vámonos de fiesta Desde que te vi, buscaba aún así Desde que te vi, buscaba aún así Y por fin te conseguí O bacon já está frito também, e a carne que nós experimentamos está muito boa Ó, só o ouro Tá muito boa, viu Ó A câmera nem foca direito Não acaba não Nossas ingredientes tudo ficou assim, ó Só no ponto de montar agora Então vamos lá Ficar tomate Olha, ficou lindo O que que é? Olha, ainda que ela é com um malo de dente Ficou top, viu Agora você vai lá montar o Silvio Agora o Francisco vai montar o dele Faço na casa de vocês, gente Vocês vão gostar muito dessa experiência de fazer, né? É com a primeira vez, né? Ficou Eu fiquei um pouco atrapalhada Porque eu devia ter cortado as coisas tudo primeiro Deixar tudo pronto Mas deu tudo certo E agora fechando com chave de ouro Ficou ao contrário Foi? Foi ao contrário, né? Mas não deixou de ficar bonito Eu não sou muito fã de maionese Mas uma vez ou outra pode Ai, ai, viu? Tô de regime Aí tem que cortar As coisas que engordam Que é também Ele fala esses negócios aí, viu, gente? Mas quando vocês precisam ver A marmita dele Dá 2kg Armaria Nunca me comeu tanto Como o Francisco, velho Tá aí doido Ainda como demais Opa Aí, gente Aqui no meio Pode arrojar na cebola, né? Então vamos ver se tá bom É muito bom E o povo vai tá 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 Tá aqui primeiro Estou passando para finalizar o vídeo para vocês, é por aqui o hambúrguer mais barato E o valor que a gente gastou para fazer só os hambúrgueres deu R$68,00 Aquele valor que deu das compras de R$150,00 foi de algumas coisas que estavam faltando aqui em casa Mas o hambúrguer mesmo deu R$68,00 E eu gostei muito dessa experiência de fazer o hambúrguer, é muito bom, recomendo demais você fazer em casa Eu achei que não ia dar certo, acabou dando, a gente não tinha molde para estar fazendo as carnes Mas aí eu pensei que você pegou a tampa, deu um vasilho ali e deu certo Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, com suas amigas Sempre fala para vocês deixarem um like, porque tem muitas pessoas que assistem e não deixam E com o seu like você assiste no vídeo inteiro, o YouTube vai recomendar para mais e mais pessoas Um beijo e um abraço para sua amiga Eleni e até o próximo vídeo, se Deus quiser E aí E aí E aí E aí